E aí 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 O que é isso? Eu gostaria de agradecer aqui. Eu gostaria de agradecer os meus companheiros. Diga-se as coisas. Mas eles estão falando assim. Eles não estão falando da vontade. O que é um dos anos, o que é um dos anos. O que é um dos anos. O que é um dos anos. Mas o que é um dos anos. Como eles ficam um dos anos. O que é um dos anos. Uma das coisas mais simples. Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá. Eu não sou tão legal, se você não pede a sua vida, ninguém disse que se tornou uma mesma coisa entre os homens e os homens, se tornou um morte que os homens estão tendrindo duas vezes. Um alas, mas não é uma coisa? Mas não há mais o exemplo? Todos os trabalhos estão se tornando com quem está se tornando com quem está se tornando. Isso é o meu trabalho. Uma vida, uma vida, uma vida. Isso é o meu trabalho. O que eu vou falar, é preciso de mim. Eu sou um grande. O que você conhece? Eu sei que vocês conhecem. Mas como você conhece? Eu sou um 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 um. Amém. e um 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 Eu não gostaria de querer fazer um prazer. Só que numa rota, eu não conheci como um filho. Hoje nesse dia, eu conheci o que é, mas você tem que voltar em um prazer. Eu conheci, eu fiz um prazer em frente. E até como fazer isso? Como fazer isso? Be quieto Boa 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 Patti, quem sabe o que você conhece? Ah, Rasa! É você mesmo, Patti! O que você quer dizer? Amém, Patti! Quem está aqui? É você mesmo, Patti! Amém, Patti! Então, você está chegando aqui. Você está chegando aqui. Rasa! Patti! Rasa! Eu mesmo é que eu amor de sempre para todos. E vocêsые estão عليmos este rato e trascos. Agora, e 블� 정말 nie queza para sair o que é mais nada por nós. Até bem! Para você, viu você? Mis uma Brookha? Agora eu cura por isso... Me dá me para, mas eu esposa se duro aqui. Ok! Porantwort, você está esperando ali o próximo vídeo? Poca! Sempre hoje faça bem! Ele está assistindo... Aquele pustar? Vamos lá! Estamos prontos de brancos... ...cantar um pouco é zoom... ...cantar um pouco a de referência... ...cantar um pouco ao cheiro... ...por que está remembered! Vamos. Pois não! Sero que jamais estarem! Do que mais é tudo? Vamos ver os livros de qualquer pessoa! Por favor, deixa eucks fazer. Para mim aqui, vamos lá. Não? Vá contra a roupa. わ , vós fizemos? Não, eu fui pra casa. Não fui para você. Mãe, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu amigo, eu sou mais amada. Eu vou falar aqui. Eu vou falar com o que eu estou falando aqui. Fala, eu vou falar em que eu estou falando. Ok. Eu não sei se que vocês estão falando aqui. Ei! 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 Vamos lá! Nos olhos vendedores! Vamos lá! Cervemos! Como está nos por ter todos? Vamos lá! 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 A CIDADE NOVA 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 Maria, eu vou para o pator. Ou então, eu vou para você? Eu estou falando. Vamos para o pator. Não, não, não. Você disse que você vai para a casa agora? É isso aí. Você vai para o pator. Eu vou para você. Olha! Esse pator está em casa, ele vai. Ah, eu vou para. Não é isso aí. Você está fazendo isso aí? Não é isso aí. Eu sou um filho que está aqui. Você está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Diva! Meu pai estava tentando uma festa de um dia que estava fazendo um dia que estava tentando. Meu pai estava tentando um dia que estava tentando. Páti... Páti... Eu não posso falar de mim? Você não pode falar de mim? Não, eu não posso falar de mim. Você não pode falar de mim? Não, não. Você estará em uma mãe? Você não está em mim. Você está a mãe. Meu Deus, eu vou falar de mim me. Eu estou falando de ninguém. Eu estou falando de ninguém. Pãati, eu vou falar de ninguém. Olha só um problema. Você virão assim, muito louco? Eu vou te dar um foco disso. Quando você está de Deus por mim. Eu vou te dar um foco aqui. Eu, como você está, eu vou te dar um foco aqui. Or goodies. Meu Deus, nosso Deus não vai agradar. For isso que eu��ia, eu vou nas duas vezes para lá. Páti, não há nem um 파io. Vá-te, vai. Vá-te, está em um lugar todo atende. Sem um dia ali. Vamos lá. É isso aí. E aí E aí E aí Então ele vai fazer um susto e que a gente vai querer rodar. Amo é um susto? Ele vai vir aqui. Ele fala outra coisa, e você fala? Eu sei que você não pode fazer essa coisa. Eu acho que é um susto. Ele não é um susto. Você viu a cabeça. Então ele quando ele harder. Você está ali fazendo isso? Você acha como quem ele está fazendo isso? Você diz assim. Você fala assim. Você está aqui. Você está aqui para falar. Você fala assim. Você diz assim Então. Agora, o que você quer dizer? Não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Vamos lá. Eu sou um bom para a minha vida. Eu quero ser um tempo todo da minha vida. Eu quero ser um tempo. Eu vou me transformar um tempo cada vez, então eu vou me transformar. Eu acho que está aqui. Eu posso transformar como plano para a minha vida. Eu vou transformar um tempo e vamos formar o curso. Casa Asso. Eu queria ler um fogo mais. Eu quero tentar, não. Eu não sou como. Mas não é um tempo para fazer. E se eleva não conseguiu ver o seu propósito. No ano cheio é só que ela está satisfeito. Ei, Sarish, eu tenho a fazer de comer uma coisa. Eu sei que você está falando. Você não lhe sabe? Você sabe que você está falando. Eu não lhe respondeu. Mas você não lhe respondeu, eu não lhe respondeu. A mãe, você não perder isso? Não, não. Deberi. Todos os problemas estão acabando. Então, eles foram exigir. Eles foram fostes. E agora. Então, ela vai ver. Eu não sei. Ele não está mesmo. E ele não está se assustando. Ele está sem ver. Ele está se ensinando. Eles estão tentando o que ele está sempre comendo. Ele não está bem. Ela está chegando. O que é?" Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Hum, entrando-nando isso. Ah, você te perguntou alguma coisa? Me não sou, não sou. Não sou de mim, senhor. Disti. Right. D Dustin, vou passar a quantidade de salas e aíci na canta de salas. direction. Na senha, a gente vai para um salas. Vamos lá, vamos lá. Por favor. Vocês deixaram lá. Quando vocês falaram. Não vou sair por favor. Ais vai para lá. Não vou sair por favor. Não vou sair por favor. Normalmente vai à em forma. Eu disse que filho para lá. Amém. 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 Amém Baby, quem vai fazer isso? Paiационiz. Quando eu estou vendo tudo Portanto, ninguém vai trabalhar Primeira, cara! Ah, ela está na minha mãe. Ah, não é? O meu filho está facendo. Tão a facendo o filho? Não sei o que é? Não sei o que é? Não sei o que é. O que é? Não sei o que é? O que é? Abra Desimpressione ! Tejemos no Mame, você não какую-o�ão corazón? E depois eu vou encerrar os dias para ver?! Você vai começar. Você pode trerar a underneath? VDR. Mole aqui. Você vai me dar nada? Mamá, você pode me dar nada delle dép conversationas. Ele está levando grande voz para ver se sabe? Você pode até falar sobre. Eu acho que é isso. São joelhos que já sido pesquisados por indulles. Vamos ver. Will? Vamos ver. Não. Você sabe o que está falando. Vai falar assim. Máma, agora você está joelho. Estou muito lento. Eu disse o que está falando. Ele não vai se... Ele nunca estáильpellando. Não, eu não vou se... Eu conheço nada. Não, você está indo indo完全но. Você está indo muito atrás lá. Mápula, isso é ... Mamá, você está em casa e andando para si vindo. É isso aí. Nós vamos ter que ir embora e não sair. Muito bem. É bom. Quando você chegar à escola, você vai lá, e você vai lá. O que você vai falar? Você não falou uma coisa aqui. você vai lá para mim? O que você disse? Eu estou falando por uma vez que eu estou dizendo que eu estou trazendo uma vez com uma vez. Pois isto eu falo ao lado de em dia. Eu estou trazendo uma vez que estamos trazendo outra vez? Tu aves para dar outra vez. Não é? Você está trazendo uma vez. Eu posso levar para um pé, mas eu estou trazendo outra vez. Eu sou um pra isso aí. Uma vez que você está trazendo outra vez. Não é uma vez que você fica com uma vez muito profunda, Mãe anda anda não se preocupe. Eu estou com uma vez que eu estou trazendo outra vez. Não tem duas vezes. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 não, não. O que você vai se torna? Você não vai ficar em casa? Você também pode ir ao seu lugar? Não é nada que eu não pudesse, mas não pode ir para a festa. Eu vou falar agora. Você não sabe se você não quer ir para a festa? Você não sabe se você não quer ir para a festa? Eu não sei se você não quer ir para a festa. Amém, lhe dá pra cá. Não, lhe dá pra cá. E aí, lhe dá pra cá. Lhe dá pra cá. Fati, meu pai já sabem a minha família. E aí? Você já está com o que você está fazendo com isso? Nata, eu vou começar a fazer com você. Você vai vir aqui e você vai vir aqui. Você vai vir aqui e você vai vir aqui. Então, eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer isso. Antes de comer, você está tendo muito a sua vida. Você está tendo muito a sua vida. Não, não, não. Eu tenho um pão que eu sinto. Eu tenho um pai para falar isso. Isso é um pai a gente que está dando muito. É isso aí? Eu tenho um pai já, sem US$1? Vocês estão indo às pães. 5 gente que está indo na vida. Ii tem que ter dentro. Você pode me dizer com a pessoa antes. Você vai até um pai. Você vai para um pai? Não, eu não vou falar. Ele vai para cá. Eu não vou falar. Meu pai está para falar. Eu vou para um pai. Eu vou falar um pai. Eu tenho um pai. Eu vou para um pai. Eu sei que ele vai para cá. O que eles me fazem? Eles não estão acostumbrados. Por que eles estão aí? Para eu sair daqui? Eu vim para um ano. Vim para o que eu, eu não vou. Eu estarei muito um filho. Eu nunca vou. Tchau, tchau. Você epidê-se um filho, ele vai. Eu estou fazendo uma coisa com ela. Eu não vou. Você está fazendo uma coisa com ela. Você está ficando fã. Eu não estou com você. Você está aí com ela? Não, não. Não, não. Não, não. A primeira coisa é a gente, a gente vai lá. Agora, a gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. É isso, eu não vou amar. Vamos lá. Vou levar de bem. Vamos lá. Você vai embora. Você vai embora. Você vai embora. Você vai embora. Eu faço o que eu fiz. O que é que a gente vê no meu lugar. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Você está fazendo o que você está fazendo? Ei! Carvace! Como está fazendo? Estão a fai sofrer de gente. O que falta de rời com ela. Olá! Orend Ooo Carotti ele tem apata na próxima? O que? Cônibu. O que está brincando. Olha só o revival! O que você quer fazer? Vá a pala, é uma pala. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos! O que é? Vamos. Vamos ver agora. Não vai me jogar nunca mais. O que é que? Sabe por, não é possível que eu já esteja? Agora eu estou já agora tranquilo. Agora você está lá dentro e vai chegar. Agora, você pode de tudo. Ou seja, eu estou estar jantando. Não se formou mais um mês. Não, então se formou uma vez. Então, vou me deixar. Isso é melhor. Sim, vamos. Se for a cana, se for a cana, se for a cana, se for a cana. Mas, vamos lá. Eu sei que ele subsa em uma casa, ele vai... Você está falando como peguei Por que? Meu pai fica com os péssos Por que ele se desi? Por que ele vai usar a sua cabeça? Por que ele não tem... O que você acha com os péssos? Você vai falar com uma pessoa... Você... Você tá ligado, você tá ligado ninho? Eu não esqueça de ver. cabrindo tudo o que você tinha. Não esqueça de ver. Você tem dela entre. Ei, mas você é muito. Você tem uma espalha queijo e песa. Você é muita coisa assim. Você sabe como se terminando. Você tem uma espalha de terra. Você tem uma espalha queijo e哪裡. E aí, o que você está falando? Ai, eu não sei, 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 eu não sei. diameter, Pounde Indiana's fish between Ammmi,你说 ques ogros Ele quis que muitos amigos Marzo, você quer que quer? Peri- אחד vai Corri Aqui pode se perguntar um pedido Você pareceu Mann Do você ter feito uma grande amiga que você quer? Quase logo você será vendo? T喉 como ele fica nesse negócio Oxe Não acho que vocês sonГos Eu acho que eles måmete Nath será tuмотри Tudo bem, diz ondeillou O que é? Eu vou te dar um pouco. Ok, vamos lá. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? A cara é? É isso? Vamos lá. Vamos lá. Para quem está? Agora, a pessoa está lá. Ele está bem comendo a postman. O que você está aqui? Está comendo a post, senhor. O que está aqui? O que está a postman? O que está falando aqui? Você está falando aqui? Não, não está. Ele está falando muito bem. O que está? O que está falando com o postman? Você está comprando o postman? Eu estou falando assim. Ei. Você pode falar com déficits de Doua슴? Quem vai falar quando fica nos恐 discursos da previdência afilia? Sorry... Você já cega meu filho Ei não se preocupe com você Aceito dá para proibir Não há um modo consideration por si談 Schififif candidates Sim não é assim, não é assim. Seguinte, eu estou te dizendo aqui e você está falando. Não é assim, você não pode falar. Eu não sei o que está com as minhas danças. Eu não sei se que tiver que fazer isso. Então, eu não sei se que você está falando. Eu quero dizer isso, não é assim. Eu não sei se que você está falando. Não sei se que você está falando. Ei, não sei se que não está. Amém? Apa, vamos lá e vamos lá. O que é que é que é que é que é? Música 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 E aí E aí E aí E aí eu vou te encontrar uma noite, eu vou te fazer com você. Eu vou te encontrar aqui. Nossa sencha, eu tenho que ir pro meu curso, porque agora eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar com você. Eu vou te encontrar as coisas para você. Vamos lá. Tem que ir para você. Ok, ok, vamos lá. Não Brasil. Você já viu o caminho para mim? O que é que você já viu? O que é que você viu? Vamos lá. O que é que você fez? O que é que você fez? O que é que é que você fez? Eu vou te dar um pouco. 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 Pátti! Pátti! Você me diz que você está indo para lá. 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 Bem, eu estou preocupado, para nós, vamos lá. Vájulo, vamos lá. Nós estamos saindo no mundo mais uma e conta. Pode ir embora. Deixa eu sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para que você possa me dar uma vinha para lá. Eu não estou aqui. Você está aqui. Você está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está aqui. Devo tomar sua mão eride. O que vai? Eu não tenho. Por que eu estou fazendo a minha família? Você pode ir ao meu passado. O que é o seu trabalho? Você irá dar para você. Você deve vir aqui também? Quem está fazendo a minha família? Eu disse que estava indo para a casa da cidade. Mas eu acho que você não sabe. Por causa do que você irá para a casa? Ei, pai. O que você está aqui? O que você está aqui? Das pena, pra onde você já está. A minha calada está aqui. Não está na guarda. Você não dê a coisa, como dizer, não me acordei. Não sou te dizer. Para você chegar no turno, eu vou lá. Meio que está no cargo. Eu porquê-me tivesse sido invadido. You não está. Então, vixas como não. Vai embora. Passamos agora. Vai, aca. Ela vem nas e todas as suas mães. Não, só vou mostrar para aca. Como você vir prompte e sai? Ela vai estar para aca. Não tenho tempo. Essa é a cane eu e sembri, fiquei gerando para ficar. Ela fala assim, que acordamos dela... então assim temos realmente Kitchenário. Vá, vá, dê uma sürta para eu perder. Então eu vou fazer dessa... Bem, ninguém vai dar para ele. Não tenhouya mais. Então, vamos, vamos. Vamos, vamos'never. Vamos, vamos vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos lá. Que Williams vai fazer um dano? Anil aço me mãosuckles Verme... V dormir, que sentiRevamos Vamos eu pegar umabar 96 mil desde que sua vida Para dar o que você verte... Não dirtas, honestos Vamos em vão... Quem senti tem uma escreveu Amém. 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 E me dá uma coisa? Não dá nada de ver, que não é uma coisa que eu estou. Você sabe que é uma coisa que a gente que estivesse sozcuta, ou alguma coisa que não era? Eu amo sempre. Para o mundo, nós vamos ouvir o quanto? Essa coisa é outra coisa. Então, estouよう em fazer uma coisa. Por aí, você está pedindo uma coisa toldinha? Como você está achando uma coisa aqui, ela está devendo mal. Vá de mim,ória? Não, não, mãe? Não, afinal. Iis uma coisa que estão dando a conta. Venha lá. Ei, você está pensando? Estou muito bom, mas não barriga. Todos nós não tem a luz do queira. Estou muito bom. Estou bem. Estou agora gostando. Não, é do que eu digo. Não, está no tím Não sou tão difícil, não sou e-mail. Isso tudo é tudo. Eu nunca sou para o que você possa fazer. Eu não sei se que ele foi em casa. Eu sou para a minha casa. Eu não vou fazer mais um dia e você não vai fazer. Aí eu vou fazer. Eu não sei... Se você chegar à Atamandu ou você chegar à Atamandu. Ou você chegar ao mesmo tempo. Eu não sei se que ele vai fazer nada mais. Mas sim, é uma pena. Mas eu ainda vou ficar com menos um herói. Então, um bom então, eu invited a sua exigeção e derrata. Não me engano! Ela é uma vaga direita dele. Agora eu vou dizer que estão indo embora embora. E aí? Você quer me fazer isso? Ah! Umu cara! Você está aqui! Você está aqui, amigo! Ele está lá. Você está chegando, Sambi. Esplanado agora. Vocês estão chegando aos negros. Você está aqui. Ele não morriu. Você está aqui. Ahora você está deimendo uma pessoa. Apenas... Eu não sei se que eu me deixei. Olha, eu não sei se que eu me deixei. Eu não sei se que eu vou te dar. Agora eu não sei se que eu estou fazendo isso. Então, eu vou te dizer que você está fazendo isso. O que você está fazendo? Pô, você não conseguiu fazer isso? Ele está fazendo um estilo. Pô, você não conseguiu fazer isso. Você já está fazendo isso. Não há mais um salão, não há mais. Não há mais um. Ele está fazendo isso. Se você falar, você vai fazer isso. Pô, eu não sei quem está. Vamos lá. Você está tão bem. Não, eu quero silhar. E você se reforçou. Você não está tão difícil ao Middle East. Não há disappointment. Você não está tão difícil de ver. Você não está mais nada... Você está numa dor delas e penguas? Você está com um arack. Não, não há nada de ver, tudo bem. A gente está vindo. Você só deixa a Whole? Você sabe que é mais uma vez. Eu não estou falando aqui. Ele está aqui. Oh, meu Deus... Mãe, meu Deus está aqui. Meu Deus, você está comendo a minha mãe? Eu estou dizendo isso... Você está no meu nome. Meu Deus, você não está comendo a minha mãe. Eu quero dizer que a minha mãe está aqui, ele está bem. Que isso? Bem, a minha mãe está aqui. Eu quero dizer que o meu irmão está comendo a minha mãe. E aí, Mármãe... Para ver, senhor! Deixa eu ver. Vai! Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Não, 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 só apreia, só apreia. Não, 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 só apreia. Não, não, só apreia. Não, não, só apreia. 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 não. não, só apreia. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vizhunu... Patti... Patti... E aí 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 E aí